O que é o apelido? Eu coloquei. Você é bom no TikTok, né, Quik? Ah, difícil, Scorpion. Meu celular é muito ruim. Eu acho que eu vou criar e vou botar umas coisas tuas lá. O que você acha pra divulgar pro pessoal do TikTok? Pô, seria bom em Scorpion. Eu tô pensando em fazer isso, cara. Qualquer coisa depois, eu te mando depois. Beleza. Gostei da ideia, Scorpion. Tem que ser inteligente. Valeu, Quik. Galera, não esquece do like, galerinha. O Midori, o Sub-Zero, tem tempo de entrar igual esse? Eu gosto daquele que tem tempo, mano. Que pode entrar a hora que quiser, entendeu? Pra virar guarda é aleatório, Maria, aqui. Consegui passar, consegui passar, consegui passar. Então depois a gente dá uma olhadinha. Entre no nosso Discord. Pronto. Dá pra criar servidor privado, mano. É de graça o servidor? Tem que ser servidor de graça, mano. Ah, eu também queria, Maracujino. É mó ruim ser player. Pô, foca tudo em mim. Eu nunca fui guarda nesse jogo. É isso aí, galera. Não esquece o like. Nossa, olha o tanto de gente, Scorpion. Você tá vivo. Vem salvar, Scorpion. Eu não tô no jogo, cara. Me salve, Scorpion. Se estivesse aí, Quik. Maria Tereza, vem me salvar, Maria. Vem me salvar, Tereza. Vem me salvar com esse tanque. Me salva, Maria. Que ódio. Olha aí, já me derrubaram. Lá, saca, saca. Joga do Irogana. O miserável é um gênio. Corre, Negada. Corre. Meu Deus. Quik, pelo menos você tá aí, né? Me matando na batatinha. Olha, não esquece o like. Isso aí, Slayer. Ué, Slayer. Olha lá. Corre, corre, Negada. O povo me matando ali, velho. Na trairagem, mano. O povo me matando na trairagem ali, velho. Uou. O Matheus não, velho. Uia, velho. Olha lá, Cogina. Ele sobrevive, Flores. Ó, 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 ó aqui, ó. Começando o Jogassauro. Não, foi do Casbahia, eu tô falando. Churupim, que é melhor. Lembro, é da minha época, mocinha, mamãzinha. Eu dei um beijo nela. É o clediário das Casas Bahia. O meu Deus do céu. Quanta gente. Torres morreu. Gabriel. Letrox na parada. Mata o Letrox, ele já tem muito amor. Essa música é do comercial ou foi você que pintou? Não, é do Mamonas. Ah, tá. Não, foi do Casbahia, eu tô falando. Não, é do Mamonas. Ah, eu não sabia, não. Quando eu não estou no trabalho, não vejo a hora de descer dos andames. Para pegar um cinema, ver o Schwarzenegger, também o Vandame. Player contra Gil, Gabriel, tipo Supremo. Quick, a mão tá reclamando, você não chamou ela de Fia hoje. Oi, Fia da mão. Oi, Fia. Felipe Lima, manda a salva. O player, o player não vai aguentar. Dá-lhe, Gabriel, dá-lhe de esquerda, de direita. Deu de segunda, a potência bateu no gol. Pai, para. Ah não, Guilherme, fica com a live aberta aí. Cadê a Brasília Maré? Minas. Meu corpo é um violão, meu docinho de coco, tá me deixando louco. Minha Brasília Amarela, a Leportas Amena, e é Felipe Guerra, segue bem-vindo. Pra um monte de agente lançar. Pela dos encantos, por você me habituar, me deixou legalzão. Eu não me sinto sozinho, você é meu chuchuzinho. A music is very good. Bebi não, galera, eu tô feliz. Vamos lá. E o Gabriel, tá ganhando aí, hein? Ó, Gabriel ganhando do player. Júlia Leite Dias é sua fama, dá salve. Como? Júlia Leite Dias. Oi, Júlia, tudo bem, filha? Júlia Leite Dias. Porrada! Meu amigo Tia Libral, olha lá. Mó luteiro, hein? Vai ganhar, vai ganhar. Vai ganhar! Gabriel Lindo, Lindo DJJ! Pareceu. Gabriel Lindo DJJ! Parabéns, Gabriel! Deixa eu ver se o nick dele tá marcado aqui. Deixa eu aceitar aí, ele acaba de ganhar 10, ô, Bucs faleceu. Gabriel Lindo DJJ! Parabéns, Leite Dias, Quick. Tô gritando aqui, obrigada, cara. Sou teu fã. De nada, Leite Dias, filha! Onde eu tomei a cachaça! É, Gabriel, é você, filho? Sorteio sim! Galera, bateu 100 likes pro sorteio. Billy não dá like. Banana mexicana dá like. E Gabriel Diniz, beleza? Ao Billy, Quick. Lá, tu não esquece o like. Bateu 100 likes. E é Billy Laden. E banana mexicana, manda salve. Mamoros assassina morreu em 1996 ou 94, não lembro. E é banana mexicana, beleza? Ganhou 10 o'bucs, banana mexicana. 10 o'bucs. Fixei. Link do Roblox, link do Roblox. Aqui que já tá... 3, 2, 1... O Roblox, galera, vamos! Like, like aí, hein! Não, um beijo e um abraço bem apertado. Pulou tudo errado. Like, like aí! Caramba, velho! Entrou um bicho no meu nariz agora. Pai, bicho! Entrou uma mosquitinha no meu nariz. 10, 9, 8, 7, 6, 5... Se inscreveu no canal, deixou aquele like. Já tá participando do sorteio, hein? 4, 3, 2, 3, 0! É zero to freedom! Coraçãozinho pra vocês! Posso apresentar, Clive? Vai lá, Scorpio! Se inscreveu no canal, deixou aquele like que eu tô participando. O Scorpio vai apresentar o final que eu tô cansado. Fala lá, deixa eu. Tem pouca gente. Não é eu, tem pouca gente. Dá pra não me topar, CNG. Galera, deixou aquele like. E já tá participando aí do sorteio. Quick, quem que você acha que vai ganhar? Eu acho que vai ganhar um menino dessa vez. E você, senhor NZ? Eu acho que vai ser um menininho. E você, Scorpion? Eu acho que vai ser um menininho dessa vez. Sistema, quem venceu o sorteio de Robux? Quem é, Sistema? Quem é? O Flore do Nick do Roblox! 1, 2, 3 e... Let it go! Let it go! Eu não aguento esse moleque mais. Não é possível que acabou de ganhar. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não aguento ele mais. Que caca! Ai, 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 ui, 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 ui! Uau! quê, Calebão? Olha o Pietro. Olha o Pinto Cruz. Olha o Pinto Cruz. E aí, Emily! da próxima vez eu vou deixando em ganhar, eu vi que alguém que não ganhou, eu vou dar a chance galera ó, agora vai ter um, a gente vai testar outro Skid Game, mas não vale Robux, só pra testar galera, se ele for mais legal que esse aqui, a gente começa a jogar ele vamos testar Skid Game X vamos ver se é legal eu já vou ver pelo estilo é 10 Robux servidor privado nossa, servidor privado é 10 Robux ah mano, e se o bagulho for chato, é como não vale Robux, eu vou pegar o servidor mais mais, só tem um servidor, ah não deixa eu pegar um servidor vazio aqui deixa eu ver como é que é deixa eu ver como é que é vou entrar no servidor mais vazio aqui ó e pieta, cabeça de ouro vamos ver se Skid Game novo aqui, se é legal não vale Robux, é só um teste não grita se é legal vamos ver vamos ver se é legal galera entra aí entra aí galera vamos ver se é legal galera, vamos ver se é legal se não for já chove vamos fazer o teste mas não é comida galera, esse aqui não vale Robux é só um teste pra ver se vai valer a pena mas entra aí pra gente testar um ponto em cor, produção põe pouco ketchup pouca maionese não cai tudo e aí Sabrina, tudo bem fia? galera, sábado lançamento de um novo evento topzera sábado lançamento de um novo evento top quem tá ansioso pro novo evento? a gente vai fazer vários eventos aí pra valer no Robux vai ser fácil sim também mesma quantidade que o é quem falou isso? de nada Billy de nada Billy deixa comigo bom galera, entra aí pro torneio de bosta de galinha a sua nariz porque eu achei interessante péss de galinha esse é muito melhor Nicolas largado só pra você Bruno que tem um PC da Xuxa deixa eu aceitar a galera aqui e outro, pagar 10 Robux ainda pra servidor privado? eu tô todo dia postando shorts hein Quick agora eu tô todo dia postando shorts hein Quick agora não sei se você percebeu é todo dia postando shorts que eu vou querer hoje mesmo hoje hoje quando eu tava no intervalo da aula eu postei galera que coisa que não pode faltar é ovo não dog você vai animar aqui o seu eu não sei se você viu mas hoje mesmo eu postei um shorts hoje de manhã hoje de manhã hoje de manhã oi seu ovo é bom hein o fiofó da galinha tava melhor do seu grandão galera daqui a pouco tem sorteio hein hoje de manhã eu postei um shorts falando isso hoje de manhã é pra você ver depois beleza Scorpion beleza o Scorpion fala 500 vezes a mesma coisa o Scorpion perguntou se o nome dele é Ster que saco mano não é pra atrapalhar ai que desgrama desse desse Beto mano Lucas manda salve e Lucão beleza oi Valentim manda salve Lucas já dei ah tá ah mano não vale atrapalhar os competidores olha aí velho contrapanhando o guardinha se viu aqui ó guardinha de fundo de quintal vai daê o Pietro disse que o saco mano tá lá não pagava do ratinho levanta cacai que saco velho vai run lá no vem completou o restante do Robux né pra comprar lá né foi foi 3 anos e comprava alguma coisa oi 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 sim e ai Nicola você que bem vindo fica na esquerda ah mano não ahhhh oi oi agradeço ao senhor que eu morri primeiro maior rei aquilo que eu esperava 3 horas pro jogo acabar oi amanda feitosa oi amanda feitosa tudo bem é igual de você chamar de pai não de tio, chama de pai já vou ter que ir pro meu porque meu irmão tem que estudar no PC seu irmão vai estudar o Ícaro o Ícaro tem idade pra estudar o Ícaro não estuda não o Ícaro não tem nem idade pra estudar ainda vamos ver quantas books eu já tenho será que deve trocar a vida por agora? se tu raspar a cabeça tu vai parecer um ovo sei lá como que tá não tô entendendo mais nada tô dizendo uma hora e meia tô cansado dessa vida melhor não vai não vai, muda de orambos de tu, não vai o Cuirinho, o Lucas disse que se tu raspar a cabeça tu vai parecer um ovo ele disse ela, ele tem idade pra estudar ele dizia, mentira seis anos, não, é sete anos começa a estudar inteira a Mayra tá falando mentira deixa a live aberta aí, Mayra senão eu nunca mais vou te dar o books galera do céu a gente não chegou a 120 likes ainda você pode dar mais umas 20 horas de likes? sim, Davi eu vou botar umas 21 horas eu comecei a estudar com 15 anos mentira, você nem estuda ô vó ô vó ó eu morto ali, véi ó o que fizeram comigo aqui, gente Amanda, é pai é pai eu gosto de ser pai de todos tio não tio não Nico Pires 12 pai ah não, aqui que a partir dos quadros já pode, pelo amor de Deus, minha escola ah, aqui quatro o que olha lá, ó Nicolas, vestido de mulher só pra poder ganhar robux dos gado tu já pai do seu tataravô os guardas me mataram sem motivo bem feito ai calma vamos ver, vamos ver me chamaram de gulano vamos ver, vamos ver, galera obrigado aí, mano ó, fica quietinho que eu vou querer ouvir, hein fica quietinho na carro, hein depois você toma banho e não esquece de deixar like e não esquece de se inscrever no canal dele e deixar like, hein vamos ver, vamos ver vou até colocar meu negócio vou pausar a música vamos ver ele aqui, hein deixa eu pausar a música aqui, galera rapidinho créditos pra mim, hein eu que descobri vamos ver, vamos ver mano, é muito ó, fica quietinho agora, hein vamos ver, galera vamos ver vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Biano Beteiro num outro vídeo aí eu ia reagir a algumas lives de Roblox eu pesquisei por lives e acabei me deparando com aquelas lives prometendo Robux grátis e resolvi fazer aquele vídeo que eu trouxe pra vocês quem perdeu dá uma olhadinha nesse aqui, ó aonde a gente dá uma olhada nos canais que estão enganando a criançada eu deixei aberto as lives que eu tinha dado uma olhada aqui porque eu achei muito legal as lives da galera assim, pessoal trabalhando pessoal lutando assim como todos nós começamos com 100 inscritos 200 com 1 0 inscritos a gente vai crescendo vai evoluindo glória a Deus com a glória de Deus a gente vai conseguindo evoluir então hoje eu resolvi entrar nessas lives e dar uma olhada e a primeira já é essa daqui, ó tô bem tô bem quick games eu não sei dizer isso não desculpa like aí todo mundo flodando o nick do Roblox opa todo mundo flodando o nick do Roblox vou flodar o nick do Roblox nick do Roblox vou colocar o nick do Roblox bem na hora que ele vai sortear Roblox então é agora, galera eu fiz aquele vídeo lá falando sobre os caras nick do Roblox nick do Roblox o nick do Roblox o nick do Roblox o nick do Roblox já vem beleza tá, eu vou esperar ele voltar eu acho que vou colocar um superchat já pra ele vou colocar 5 reais vamos contar regressiva, hein não vai rolar ele vai fazer agora o nick do Roblox vamos colocar o nick do Roblox vamos esperar ele fazer o sorteio contagem contagem pra dar like no vídeo do Biano, hein, galera likei lá no vídeo dele, hein bora, bora bora dar like no vídeo do Biano, hein galera, sorteio de Roblox se inscreveu no canal deixou aquele like já tá participando se inscrevi no canal deixei o like vou ativar o sininho vou ativar o sininho todas as notificações eu quero saber da live nova dele porque ele é legal vamos lá 4 like, hein 3 3 2 1 1 like quero 2 2 oi eu ganho oi 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 Olha o grupo aqui, ó. Entrei. Quem quer mais um sorteio, senta o dedo no um aí. Na moral, mano, primeiro de tudo, eu vou aumentar o superchat desse cara. Então flota o Nick do Goblox. Nick do Goblox. Eu gostei desse cara, galera. Gostei de você. Nick do Goblox. Boa noite, Madalena. Segue bem-vindo, filha. Rafael, oi, Maria. Vamos ver. Nick do Goblox. 20 reais superchat, galera. Ô, Ezo. Você quer cantar? Coloca pra gente aí, mano. Aperta o botão pra mutar, mano. Tá incomodando o meu ouvido, cara. Eu ia falar agora mesmo. Ah, chadinha. Eu não preciso de um abenço. 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 Obrigado pela humildade, mano. Eita, o cara mandou logo 20. Obrigado, obrigado. Beleza, então. Vou dar pra outro. 20 reais estão pra pão, hein. Dá pra outra pessoa. Olha, eu não preciso de um abenço. Dá muito dinheiro. Eu preciso do seu dinheiro. Eu compro robux pra galera. Eu preciso do seu dinheiro pra comprar a galera. Tudo que eu ganho na live. Às vezes eu tenho que tirar do meu bolso, que não dá. Obrigado. Deus abençoe, oi. Deus abençoe. Detalhe, galera. Ele não é uma live que fica doando robux. Ele tava jogando com a galera agora há pouco. E agora chegou o momento do sorteio. Eu cheguei bem no momento do sorteio. Vai lá, vai lá. Vou participar de novo. E aí, Marcos, beleza? Eu ganhei? Eu ganhei. Obrigado. Vai me ajudar muito, cara. Foi muito engraçado. Como é que eu escrevi errado? Um, dois, três. E... Maria Cecília. Não fui eu que sabia. Maria Cícera. Maria Cícera. Nossa, mano. Que nervoso, cara. Vou colocar você no lugar do oi lá. Eu sou oi. Tá? Você ganhou cinco robux, tá bom? Esse sistema que ele tá fazendo de sorteio é um sistema real, tipo... É um sistema onde pega os comentários da live e faz um sorteio. E desses comentários, você consegue ver o que a pessoa escreveu. Eu já fiz sorteio com esse sistema. Eu não quis, galera. Então, eu vou dar a doação dele pra outra pessoa. Então, todo mundo floda o Nick do Roblox. Eu gostei de ouvir ele me chamando de mito, galera. Eu gostei muito de ouvir ele me chamando de mito. Então, eu quero ouvir de novo. Gostei de ser chamado de mito. Nick do Roblox! Que legal. Não é o Goulart, não. Não é o Goulart, não. Não é o Goulart, não. Vou cantar um rap, hein? Eu lembro desse dia. Meu Deus, mano. Eu até tirei vídeo com ele. Eu lembro. Ele tá cantando rap. Logo, eu não esqueci o sexto dia. É o Goulart. É o Goulart, beleza? É o Goulart, gente? Eu apareci no vídeo, então. Goulart. Eu sou seu fã, Goulart. É inacreditável que você não pode fazer nada que é o Goulart. E aí, Laura, tudo bem, fia? É o microfone, até caiu. Eu queria mostrar o gatinho pro Goulart. Sem Deus, quero é... Eu sei mesmo, eu te amo. Sem Deus, quero é... Eu sei mesmo, eu te amo. Peraí, o que ele falou de gatinho? Oh, meu Deus. Nick Lucas, de metido, ganhou. Que toque, né? Que daoro. 10 O'Bucks, um moleque morre de fome. Peraí, o gatinho e toque. É o Nico. Olha, ele falando assustento hoje. Ele acha que eu fui embora. Ele falou que tem um tal gatinho, então... Vou mostrar o gatinho, então. Eu tô com medo do que ele vai fazer, galera. Eu vou mostrar o meu gatinho pra ele. Eu tô com medo. Aqui, o gatinho. Não mostra o gato, gente. Não tá mostrando o gato. Ninguém conseguiu ver o gato, né? Meu gatinho, meu gatinho, o Piu. Meu gatinho. O berrante, vou ter que tocar trilha sonora no berrante. Eu falei pro cara que ele é mito, mano, nem lembro. Não, fô. Deixa eu só tratei fazer a boa sonora, galera. 10! Aqui, meu gatinho. O gatinho, galera. O gatinho, meu gatinho. O gatinho, meu gatinho. Não sei. O gatinho, meu gatinho. O gatinho, meu gatinho. O gatinho, galera. Mas é um pedido. Nossa, eu não sei nenhuma trilha sonora. Deixa eu ver a batatinha. Eu sei. Mano, foi da hora, mano. Não dá, mano. É difícil. Você tá com a batatinha? Dá, claro que dá. Veja os vídeos do seu filho. O Luiz encontrou a gente, galera. Tem gente falando no chat, galera. O piano tá na live. Alguém falou ali. Ele tá ali, ó. Tem gente comentando. Tem um famoso na tua live. Tô louco pra ir no banheiro, galera. Já faz uma hora que eu tô na live livre. Ele entrou. Vamos, galera, beleza? Entra todos. Entra todo mundo, hein? Eu sou 001. Respeita o 001. 001. Respeita o velhinho aqui, hein? Oi, 17. Oi, Davi. Hora do show. O Mauro falou que é fã. Obrigado. A mimi ali, ó. Deus abençoe pelo carinho, maninho. Vamos, galerinha. Vamos, galerinha. Não esquece o like, hein? O cara me empurrou. Voltou por cima. O cara me empurrou. Margaria, na verdade, é uma menina. Ah, morri no final. Tomar no banho. Morri no final. Nossa, a cara desse maluco. Piano peteiro. Olha aí, o cara é velho. O cara morreu. Ai, não. O cara é velho, mano. O cara tá me empurrando bem. O cara tá me empurrando bem. Respeita o zero. Vai, você deixou lá. É engraçado que ele tá expectando eu na live, mano. Lá, ganhei. Eu, mano. Vamos ter final, hein? A final agora. É, não, não. Uma galerinha. Eu nem acredito que eu cheguei na final na live do cara, mano. Vamos ver quem que vai ganhar, hein? Olha o Billy ali, ó. Boa, boa, time. Calma. Vai, vai, vai. Luta entre vocês. Vai pra lá, cara. Vai pra lá, cara. Tô na final, galera. Eu e o menino. Ixi, Billy ganhou. Ai, Billy ganhou. O cara lá, Bianoteiro. 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 Entrei, quase ganhei. Tem mais vezes na live. Fiquei em segundo. Fui até a final. Não conhece. Foi o seguinte. Bianoteiro. Bianoteiro. Só tem peixe e no esquerdo tá cheio de onça. Ai, meu Deus. Como é bom ser vida louca. Que música, hein? KKKKK. Eu entendo. Cara, eu sei muito como é tá do lado dele. Já aconteceu esse tipo de coisa comigo. Opa, que música, hein? Ai, ó, tô falando. E você fica... A música dele é assim, ó. Do oi, aí, ó. No meu bolso esquerdo, só tem peixe. E no direito, tá cheio de onça. Ai, meu Deus. Como é bom ser vida louca. Oi. Mito, mito. Mito, mito. Que legal, mano. Fiquei feliz. Salve, mano. Parabéns pelo belo trabalho que você tá fazendo. O oi tá muito feliz. Quase ganhei a batalha do Rotsig. Lá? Lá. Piano, beteiro. Salve, mano. Parabéns pelo trabalho que você tá fazendo. Tô muito feliz. Quase ganhei a batalha do Rotsig. Sucesso, irmão. Piano, beteiro. Bito, mito. Bito, mito. Bia. Obrigado. Sucesso, Beti, mano. Sucessão. Ele é youtuber, velho. Deixa eu pesquisar. Ó o Bruno no chat hoje, velho. Ah, moleque. Era o Biano, meu Deus. Obrigado aí, Bia Beter. Ele é youtuber, velho. Não acredito que era ele. Vou até me inscrever. Valeu, mano. Deus abençoe aí. Que legal, mano. Fiquei feliz. Roupas do Dudu Beter. Que legal, mano. Obrigado, mano. Obrigado. Deus abençoe aí. Inédito, mano. Que legal, velho. Fiquei feliz, cara. O Pietro Cruz vai sair um vídeo no canal dele doando pra streamers. KKKKK. Agora eu joguei com o cara. Joguei com o youtuber piano beteiro, mano. Não acredito. Olha, ele joga Brawl Stars. Depois me adiciona no Brawl, hein. E ele foi sorteado, mano. Mandei superchat com a conta do Dudu agora. Mandei 20 reais. Salve, Quick. Vim pelo... Ah, que legal. O filho dele. Dudu mito, mito. Meu Deus, que legal, cara. Que legal, mano. O filho dele tá na live. Dudu Beter. Olha, eu apareci cantando, cara. Isso aqui, Scorpio. Você tem que equipar, mano. Obrigado, hein, Dudu. Vou tocar berrante pra tu. Aí, tem que ter o berrante, né. Oxe, eu tava até esquecendo do berrante. Sabe na hora que eu tava cantando lá. Deixa eu pesquisar aqui. O crédito aqui que eu tinha entrado. Dudu Beter. Que legal, mano. Olha o aparecimento. Eu sou natural, hein. Até eu, velho. Se inscreve aí. Se inscreve no teu canal com as duas contas. Três. Que prazer ter você aqui no meu canal, moleque. Dá rola, maninho. Eu também, velho. Eu conheço ele há muito tempo. Eu já sou inscrito. Olha o Nino falando. Nakal. Isso aí, Elan. Eu tirei print com ele. Que bonitinho, cara. Que legal, velho. Ele faz vídeos. Que top. Obrigado aí, Dudu. Ai, que lindo. Ele é lindo, mano. Ele é lindo. Deixa eu só fazer a doação aqui. Você que é um lindo, cara. Galera, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Essas doações que eu tô ganhando aqui, eu uso pra comprar Robux pra vocês, tá bom? É legal ter essas pessoas aqui, mano. Uma pessoa... É sinal que nosso canal não tá apagado, galera. A gente tá aí. Com certeza não. Tá ligado? De jeito nenhum. É legal, mano. Fico feliz. E tem pessoas boas. Não é à toa que o moleque tem um milhão de inscritos, cara. Porque tem um coração bom, tá ligado? Não é só pelo dinheiro, sabe? É pela, tipo assim, conversa com todo mundo. Vem numa live minha, que é uma live humilde, sabe? Vem aqui, conversa com meus inscritos. É assim, mano. Por isso que Deus abençoa aqueles que é humilde, entendeu? Que lindo. O pai dele tem 300. O filho tem um milhão. Essa aí é porque é humildade, cara. O Biananteiro foi na final, então, mano. Ele perdeu pro Billy, então, na final. Que legal. O Billy ganhou do YouTube. Então, aquele da carinha de vera, ele. Que legal. Ó, ele tá aqui, ó. Ele aqui, ó. Aquele da carinha de vera era ele. Ele tá aqui, ó. Entra aí, galera. Aproveita que não é toda vez que vai ter alguma pessoa importante aqui na live. Aproveita. Como assim não é sempre que vai ter uma pessoa importante na live? Tem você, filho. Você é o cara aqui da parada. O ganha do YouTube, mano. O ganha do... Mano, ele tem até um baguinho diferente. Por que o baguinho dele é diferente do nosso? Por que o baguinho? Tem uma estrelinha. Por que o baguinho dele é diferente do nosso? Ah, aquele baguinho que pra comprar Robux tem que usar o código dele? Acho que ele tem o código lá. Depois eu pego. Na real, galera, nesse vídeo eu ia visitar algumas lives de Roblox. Mas eu me identifiquei demais com o Kwik. Porque ele tá começando no mesmo estilo que eu comecei dentro do YouTube. Junto com o Dudu, onde a gente fazia lives jogando com a galera e doando Robux. Então eu decidi ficar. Muito obrigado, Kwik. Obrigado a você. Que nós passamos juntos foi muito legal. Foi muito legal. E que Deus abençoe o teu trabalho, as tuas lives e que você continue crescendo. Obrigado, obrigado. Poderia deixar mostrando pra gente quantos inscritos você tem. Vou fazer isso. Se a gente souber quantos inscritos você tem, a gente vai ficar instigado a querer te ajudar a alcançar objetivos. Obrigado, obrigado. Seria bem legal você deixar ativo pra gente saber. Quem quiser visitar o canal do Kwik pra, de repente, participar das lives com ele, ver o canal dele. Eu vou colocar aqui na descrição pra vocês, tá bom? Obrigado. Deus abençoe quem assistiu esse vídeo, de começo até o final. Deus abençoe Kwik, o canal dele, o trabalho dele, toda a galera dele lá. Muito obrigado pelo carinho. E até a próxima. Valeu. Tchau, gente. Até mais. Que lindo, mano. Obrigado. Likeera. Galera, se inscreve no canal dele, hein? Vai lá e já deixa aquele like, hein, galerinha. Já tá todas, já. Boa. Boa, 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 boa. Foi que merece. Obrigado, mano. Obrigado, obrigado, obrigado. Só pra ver isso, cara. Só pra ver isso mesmo, cara. Obrigado, mano. Cheguei até a emocionar um pouquinho, mano, porque é difícil, cara. Você... É... A gente dedica tanto tempo, cara, na live. E, cara, é tipo assim, mano. A gente tenta ser o mais honesto, sabe? Pra não enganar as crianças. Pra poder doar. Às vezes eu não consigo doar pra muito, cara. Não dá, é... É difícil, vocês entenderam? Comprar e doar. Mas a gente tenta... E aí... E aí... Obrigado.